Mar no bairro da Vica Numa casinha que fica Mesmo em frente da Ribeira Numa casinha que fica Mesmo em frente da Ribeira Pôs-te aos chaparins da Vica Rouvei-te um beijo e depois Pôs-te aos chaparins da Vica Rouvei-te um beijo e depois Ai, água que tu me veste Matou a ser dos dois Ai, água que tu me veste Matou a ser dos dois Os beijos que tu me veste Eu queria ser a Ribeira Onde o peixe vais comprar Eu queria ser a Ribeira Onde o peixe vais comprar Pra ser a Ribeira Para mim a caminhar Pra ser a Ribeira Para mim a caminhar Aplausos 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 Aplausos